Aonde estão minhas lindas caroneiras Tinha tanto carinho, porém hoje estou sozinho numa estrada de ilusão Tinha dinheiro pra comprar felicidade, porém chegou a idade e o meu destino mudou Hoje sozinho numa estrada sem saída, minha garganta sofrida, canto implorando o amor Caroneira, caroneira, entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor Caroneira, caroneira, entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor Tinha dinheiro pra comprar felicidade, porém chegou a idade e o meu destino mudou Hoje sozinho numa estrada sem saída, minha garganta sofrida, canto implorando o amor Caroneira, caroneira, entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor Caroneira, 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 entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor Caroneira, 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 entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor Caroneira, caroneira, entre logo por favor Eu te levo onde quiseres, levo todas as mulheres no expresso do amor